e psicanalista integrativa sistêmica falando de constelação familiar e outras terapias com enfoque na mente, alma e espiritualidade. Boa tarde, mais um programa Daniela Pires consteladora pela rádio que toca a sua vida, a rádio Vibe Mundial noventa e cinco ponto sete FM e vamos falar vamos continuar falando de mediunidade. Por que, gente? Porque tem muitas pessoas, às vezes, que na casa tem alguém da família que é médium e não sabe lidar com a mediunidade e a gente pode ajudar. Amanhã, inclusive, começa meu curso de educação mediúnica, dá tempo de entrar, o valor, gente, eu vou falar ao vivo aqui. É energia de troca, tá? É oitenta reais por mês, se você quiser pagar no Pix todo mês, ninguém vai te cobrar. Você vai lá e faz o depósito. É, o curso tá sendo cobrado porque eu tenho produção de material, não tem como e também tenho materiais que eu uso pra preparar a aula de vocês. Enquanto vocês estão tendo aula, vocês acham que os inimigos querem que você evolui no amor de Cristo, que os inimigos querem que você saiba lidar com a sua mediunidade. Então, eu cerco lá o ambiente que tá tendo a aula, é cercado a tua casa, olha que interessante. Eu cerco o ambiente que tá tendo a aula, eu cerco a tua casa, antes de começar a aula, você vai pôr na agenda, toda quarta-feira, sete e meia, começando amanhã, terá o evangelho no lar. Começa amanhã. Por que que o evangelho no lar, ele é, ele é, ele é importante? É um encontro seu com a espiritualidade que vai ir à sua casa toda semana e a gente vai orar juntos. Quando a gente ora juntos, a gente ora em favor de todos. Então, tem uma oração lá que eu canalizei, que eu estou mudando ela, que vai ser a oração criada, tá? Uma oração criada pra ser o nosso evangelho no lar. vai sempre conter um texto que eu vou abrir ao acaso do evangelho segundo o espiritismo e isso vai ficar ao vivo no meu canal do YouTube toda quarta-feira e depois finaliza e a gente continua com o curso de educação mediúnica. Dani, quero entrar amanhã, mas ainda não tenho valor pra pagar, não tem problema, entra na turma. Entra na turma. Quem tá pagando no cartão, tem um desconto bem grande pra entrar, tá? Mas, vem fazer o curso porque se você tem problemas de mediunidade, esse curso vai te ajudar. Uma coisa que eu queria falar pra vocês, que eu não sei mais se eu vou pegar esse tipo de atendimento, que a mãe quer, a não ser que a filha queira, o filho queira, que passe pelo atendimento e o filho não quer, ele vai fazer obrigado. Nada que eu fizer com ele vai dar resultado. A pessoa não quer. Então, se você quer constelar, por exemplo, na constelação familiar, pelo teu filho, você como mãe pode. importante. Agora, se ele não quer, não insista. Eu tive dois problemas no último mês com duas pessoas que eu atendi que não queriam passar pelo tratamento. E fizeram de mau grado. Isso é muito ruim, porque eu me desempenho ali um máximo pra poder ajudar, mas a pessoa não quer. E respeitar o livre-arbítrio é algo muito importante. Porque todos nós temos um livre-arbítrio. E quando não há o respeito pelo livre-arbítrio, a pessoa vai fazer obrigada, ela nem vai se conectar. E não é só com o tratamento terapêutico, gente. Não, meu filho tem que fazer o curso de educação mediúnica, mas ele não quer fazer, faça você. Não obrigue. Porque quando eu era lá jovenzinha, não, sua filha tem que desenvolver a mediunidade. Meus pais, coitados, eu desde muito pequena manifestei a mediunidade. Eu, criança, diziam que eu era louca, porque eu conversava sozinha. O meu apelido na escola era Dani Louca. Porque eu tomava lanche sozinha. Eu chegava a oferecer o meu lanche pro amiguinho e imaginário, que nós sabemos que era um espírito de uma criança. Provavelmente, estava me protegendo. Então, eu sofri muito. Daí, com 15, 16 anos, não, a sua filha tem que desenvolver. Me jogaram lá no candomblé. Aí, quando ia raspar a cabeça, eu fugi. Aí, depois, foi pra um centro de umbanda, que eu tenho gratidão. Mas, também, quando ia mexer na minha cabeça, eu saía. E, assim, foi indo. Daí, fui pra igreja evangélica. Fui pra federação, que eu tenho muita gratidão, mesmo porque eu sou prima de terceiro grau, de José Herculano Pires. E aprendi muito na federação. Mas, eu me encantei quando eu conheci a O Centro Espírita Perseverança, por onde eu permaneci quase 15 anos, acho que por aí, aonde eu aprendi tudo. E eu sou uma... Eu tenho uma gratidão por Alciona de Albanese, dona Guilmar de Albanese, porque quem eu sou hoje é graças a essa casa abençoada, que me acolheu e que eu trabalhei como voluntária com muito amor. Mas, a minha mediunidade era da Nova Era. Então, fiquei lá o tempo que tinha que ficar. E, aí, em 2014, conheci a Grande Fraternidade Branca. E, aí, a minha vida mudou. E, aí, eu aprendi que, mudando um texto na Bíblia, eu aprendi que onde uma ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu lá estarei, eu aprendi a acionar o meu eu sou, o meu eu superior e me conectar direto com Deus. E é exatamente isso que vai acontecer nesse primeiro módulo do curso de Educação Mediúnica. Começa amanhã. A primeira aula, que é a aula desta, desta quarta-feira, começa sempre às 20 horas. Então, anota na agenda, 19h30, às 20h, no meu YouTube, arroba Daniela Pires Consteladora, arroba Daniela Pires Consteladora, o Instagram também é a mesma coisa. Já se inscrevam, ativa o sininho, terá o Evangelho no Lar. Eu tenho que pagar quanto fazer o Evangelho no Lar? Para nada, é só estar lá às 19h30 até às 20h. Uma oração inédita que começa amanhã. Tem uma parte que é um roteiro que eu vou pôr para todos vocês lerem, cada um vai ler uma parte. Terminou o roteiro, eu vou fazer a conexão com os mestres ascensos e trazer algum tratamento para aquele dia. Cada semana vai ser um diferente. Como o curso de educação mediúnica amanhã vai trabalhar o chakra básico, vai trabalhar a mestranada, amanhã vai ser mestranada. No curso de educação mediúnica, o que vai acontecer nesse módulo 1? É uma cirurgia espiritual em cada chakra. Já tem gente me chamando no Instagram. No Instagram não, no WhatsApp é 11, 9, 6635, 1646, 119, 6635, 1646 e espere que alguém da equipe fala com vocês. Tem um robozinho ali, tem as informações e daí tem alguém que fale com vocês. Mas voltando lá, tá? O que que eu tenho que trazer para vocês? Que é importante. Trazer essa conexão com a espiritualidade. Trazer essa conexão do teu espírito com a tua alma. A gente tá aqui sobrevivendo muitas pessoas, não tão vivendo. As pessoas estão robotizadas e elas não se conectam com a sua alma. Por que que a era que nós estamos vivendo, que é o início da era de aquários, que tá em transição, né? E vai se firmar a partir de 2156, mas começou em 2010. É a era do eu sou. É a era das pessoas se reconectarem com a alma dela. Quando eu falo I am, I am, I am. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto com a minha alma, com o meu espírito. A maioria das pessoas estão desconectadas do próprio espírito. Isso é muito sério, gente. Por exemplo, o chakra básico que vai ser trabalhado amanhã, ele impacta em que na nossa vida? No financeiro. Às vezes seu dinheiro não tá fluindo, porque você tá com seu chakra básico calcificado. Não tem conexão com o planeta Terra. Eu pergunto pra você qual foi a última vez que você andou descalço na grama, conectando o seu pé com a Terra. Ou numa areia, na praia. Vou dar um pouquinho de inveja em vocês. Faz 15 dias, é quase um mês aí, né? Vai fazer um mês que eu andei descalço nas areias de Copacabana. Aí eu fui lá um pouquinho no mar, saudar e emanjar. Mas voltando aqui, o seu chakra básico tá calcificado. O seu chakra básico tá sem conexão com o planeta Terra. E como que você vai fazer? Você não vai ganhar dinheiro, tá calcificado. nós vamos fazer isso amanhã no curso de educação mediúnica. Descalcificar seu seu chakra básico, te conectar com a Terra pra que o dinheiro entre na tua vida. Tem gente que tá vendo o curso de educação mediúnica, são quatro módulos. O primeiro módulo é a cirurgia espiritual e eu acredito ser um módulo muito importante, porque a gente vai vai trabalhar chakra por chacra. Essa semana é o chakra básico, semana que vem é o chakra umbilical, eu vou falar de projetos. Aí no outro é o chakra plexo solar, é a prosperidade bruta, como ela chega. Ela precisa, pra você ter prosperidade, ela precisa passar pelos projetos e pra realizar. E no básico, a materialização, aquilo acontecendo. A maioria das pessoas, os chacras tão tudo calcificado, isso não funciona. Chega no cardíaco, a pessoa vive doente, ela não tem conexão com o chakra cardíaco. Ela não tem conexão com a própria saúde. E aí o chakra cardíaco, ele trabalha o amor, é com o amor que a gente cura. Aí chega no laríngeo, a pessoa não consegue falar ou escuta muitas coisas, engole, tá calcificado. Ela não consegue botar as pessoas no lugar dela. Chega no frontal, ela não tem conexão com a visão de enxergar as coisas da vida, de enxergar a espiritualidade. A gente abre o terceiro olho aqui. E daí chega no coronário e a conexão com a espiritualidade. As pessoas tão com capacete energético, gente, o que vem nas minhas constelações familiares, pessoas com capacete energético pra eu desprogramar da cabeça delas, pra elas se, elas não conseguem falar, elas falam I am, I am, I am, não sente nada, eu sou isso. Ela tá com capacete na cabeça e só apometria tira isso. Apometria é constelação. Por que que a constelação a gente vai usar as frases sistêmicas pro obsessor deixar você e apometria tira? Tanto que eu vou fazer curso de apometria dia vinte e oito de setembro. Anota aí na sua agenda. A turma híbrida, metade online e metade presencial no Florescência. Quem quiser fazer o curso, precisa entrar em contato, já tá lá no meu, no meu WhatsApp, no onze nove meia meia três cinco dezesseis quarenta e seis onze nove meia meia três cinco dezesseis quarenta e seis, a opção dois cursos e tá o curso de apometria lá e eu vou dar uma organizada nessa dos cursos, porque eu vou colocar todos os meus cursos lá pra vocês poderem ver. E a partir de amanhã entra a opção oito. A opção oito são brindes que vão ter lá pra quem assiste as minhas palestras e eventos. Por sinal, até falar pra você, eu vou estar na Bienal do Livro sábado autografando todos esses livros com valor muito diferente do que tá nas livrarias, chegando até trinta por cento de desconto na Bienal do Livro e cê compra direto comigo na fábrica do Livro, na rua H Stand 66, tá? E eu estarei lá no sábado o dia inteiro, então é só me procurar que eu irei te receber com amor e se eu conseguir lá eu vou tirar uma cartinha do oráculo novo aí que tá que tá vindo pra cada uma das pessoas comprar o livro, tá? Uma cartinha de um recado. Porque lá como não é feira mística, não dá pra eu fazer o que eu faço, por exemplo, no bazar. Já ir no bazar no domingo, se cê quer uma leitura de oráculo, cê vai no bazar no domingo. Que daí quem comprar os livros já ganha uma pergunta, eu tiro várias cartas, se tiver encrencado a gente já limpa ali na hora. E eu vou dar uma palestra às 17 horas na Casa de Portugal, no Bazar Místico. Cê tá com problema financeiro? Vai lá no bazar. Vai lá na Casa de Portugal no dia 15. Vai no sábado na 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 Bienal e no domingo. Eu vou trabalhar sábado e domingo, eu vou abraçar vocês dois dias. Porque no sábado são os livros, é o lugar, é super agradável, vocês vão amar. E domingo a Feira Mística, no estande da editora Lunai, eu vou tá lá do meio dia às oito horas da noite, autografando os livros e tirando o oráculo inédito que ele lê e trata, esse oráculo é inédito, pra vocês. Então é só ir lá. É só ir lá que eu estarei lá com vocês, com o maior amor possível, fazendo essas leituras com maior carinho e vamos tá lá, né? Vamos falando sobre a importância, né? Da da prosperidade, a importância é de como manifestar o dinheiro através da constelação familiar com pai e mãe. Mas voltando a falar de mediunidade. Então se você quer ficar em equilíbrio, porque às vezes você tá ficando muito estourado e você sente que você tem uma tristeza e você não sabe o porquê, às vezes você vai tá com desequilíbrio mediúnico. Quando a gente tem equilíbrio mediúnico, essas coisas não acontecem. Eu falei do módulo um do curso, que é exatamente uma cirurgia espiritual em cada chakra. O módulo dois é a nova era, eu vou ensinar vocês a ativar seu eu superior. Isso no módulo dois. E quando eu ativo o meu eu superior, eu manifesto maravilhas na minha vida. É o segredo verdadeiramente manifestado. Eu trabalho com a física quântica. Então eu manifesto cura, eu manifesto riqueza, eu manifesto amor, eu manifesto tudo. E vou falar pra vocês que isso funciona porque já aconteceu cada coisa na minha vida. De coisa que eu queria aconteceu. E assim, ontem aconteceu um negócio, só que eu não posso falar, porque ainda não tá, que eu tava vislumbrando pra esse romance na Sinfonia do Amor. E ontem lá na Bienal ele veio de bandeja essa possibilidade que eu tava vislumbrando. Aí quando ela virar de verdade, daí vocês vão saber. Mas por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu tava já manifestando a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio não, a lei da atração. E eu tava no lugar certo, na hora certa, falando com a pessoa certa. Aí agora eu preciso continuar manifestando pra que isso vire realidade. Né? Então, o módulo dois, o curso vai trabalhar isso. O módulo três é o desenvolvimento da mediunidade, porque eu já curei você com uma cirurgia espiritual, já te ensinei a conectar com a sua centelha. Então, você já se conecta com Deus. primeiro a gente vai te ensinar você se conectar com Deus, com os ascensos, canalizar a mensagem, porque no módulo dois você vai canalizar a mensagem de São Germão, você vai canalizar as mensagens dos ascensos. No módulo três, aí eu posso te ensinar psicofonia, te ensinar psicografia, incorporação, canalização. Eu posso te ensinar todos os tipos de mediunidade, eu tenho todos, tá? No módulo três. Se você não tiver conectado com o divino, tem gente que quer pular pro módulo quatro, que o módulo quatro são as entidades terra, rechupam, bagira, você vai saber qual é a entidade que você carrega. Cada aula é uma gira. Vai coincidir, vai ser em dois mil e vinte e cinco, o módulo quatro, da gente fazer uma aula em dia de São Cosme e Damião e ancorar os seus erês. Mas se eu chegar lá, eu preciso estar conectada com Cristo, eu preciso estar conectada com Deus. Não tem como eu pular daqui pra lá. Por isso que é um ano e meio de curso. Começa agora, eu tô achando que é dois anos, não, é um ano e meio. São dezoito meses. Cada seis meses é quatrocentos reais o curso, que você pode pagar em seis parcelas de oitenta reais, tá? Mas se você quiser, fala assim, não, Dani, eu quero pagar no cartão de crédito em seis vezes de duzentos. Você tem desconto de quatrocentos reais no curso, porque o curso inteiro custa mil quatrocentos e quarenta. Pra quem for pagar tudo no cartão, ele sai mil e duzentos, você ganha um livro roxo, que faz parte do módulo um e dois. O módulo três e quatro ainda eu não escrevi, eu vou escrever. E vai, provavelmente, vai dar, vai dar origem a outros livros. Mas é um curso pra você ter equilíbrio. De você falar pro espírito, agora não. Você acha que não aparece espírito querendo que eu psicografe sem ser dia de psicografia? Agora não. Agora não. Eu tenho, eu tô na terra, eu tô na matéria, eu tenho que trabalhar. Psicografar livro é uma coisa. Psicografar mensagem de familiar é outra coisa. Tanto que dia vinte já anota na sua agenda. Você quer receber mensagem do seu familiar? É dia vinte. Vou falar o WhatsApp de novo, tá? Onze nove meia meia três cinco. Dezesseis quarenta e seis. Onze nove meia meia três cinco. Dezesseis quarenta e seis. E aí eu falo, mas Dani, nesse curso eu vou aprender a ficar em equilíbrio? Esse primeiro módulo é isso, gente. É uma cirurgia espiritual pra você ficar em equilíbrio. Pra você ouvir atrocidades, igual eu ouvi semana passada e não responder a pessoa. Porque você tá em equilíbrio. A pessoa te xingando por causa de intolerância religiosa, que é o grande mal que nós estamos passando, intolerância religiosa, parte de algumas religiões que pregam que você tem que maltratar quem não é da tua religião e não respeitar a religião do outro. Que eu tive que ouvir bobagens por causa desse curso que eu tô dando pra vocês. A pessoa falou que eu cultuava o D que termina com o. Mas eu não vejo nenhuma religião que a não ser a dela que fala tanto do D que termina com o. Aí me chamou de bruxa. Eu sou bruxa mesmo. Você acha que quando eu vou ali, faço um tratamento espiritual, que a pessoa tá com um monte de magia negra. Você tem que ser bruxa pra desfazer as magias, mas você vai fazer magia branca? Como que você vai desfazer magia negra? Eu uso tudo com apometria.